Eu quero ver você fazendo ótimas compras aqui na Espaço H, porque a loja foi ampliada e recebeu também a coleção primavera-verão que você está observando nas imagens agora. Para você vestir o seu filho muito bem, tem a Espaço H Kids. Olha só a novidade, gente. São roupas de últimas tendências, tudo para o seu baixinho ficar ainda mais bonito. Então faz o seguinte, vem conferir a sua novidade de perto aqui na Espaço H.